O vai e vende caminhões na gerência de resíduos sólidos do Samai demonstra a importância do serviço. Mais de 7 mil toneladas de lixo são recolhidas por mês em Blumenau. Hoje são três empresas envolvidas no processo. Uma pega o lixo convencional, outra faz a coleta seletiva dos materiais recicláveis e uma terceira é responsável pela lavação desses contêineres. Duas foram contratadas em caráter emergencial. A ideia é que tudo isso seja feito por uma única empresa. É o que prevê o edital de licitação da coleta de lixo em Blumenau. Mas o processo está completando um ano e ainda não há uma definição. Em agosto de 2017, ocorreu a abertura dos envelopes. Das 11 candidatas, três foram habilitadas. Outras três entraram com mandado de segurança na Justiça. Para participar da concorrência. Por uma questão de segurança jurídica, o Samai definiu aguardar as decisões de agravo e tanto do mandato de segurança que as empresas apresentaram. O diretor-presidente do Samai garante que o processo vai ser retomado esta semana, com a análise das propostas. Ganha quem apresentar o menor valor. O contrato é de um ano, podendo ser renovado por até cinco anos. Quando esse processo deve ser concluído e Blumenau vai conhecer a empresa que vai prestar esse serviço definitivamente? O nosso objetivo é tentar concluir esse processo antes que encerre os processos emergenciais de hoje. Então a ideia é para que até final de agosto e início de setembro a gente tenha esse processo definido. E aí E aí Vamos lá.